Olá pessoal, aqui quem fala é o Alan e hoje eu vou ensinar como instalar Let's Encrypt no Docker usando o Portrade. O Let's Encrypt vai ser utilizado para acesso externo de qualquer aplicativo que você queira do seu servidor de arquivo. Você pode usar ele no Embi, no Jellyfin e em qualquer outro aplicativo. O Let's Encrypt cria uma certificação SSL, que é um tipo de certificação digital que fornece uma autenticação para o site com uma conexão criptografada. Essa tecnologia de segurança é um padrão global e que permite uma comunicação criptografada entre o navegador web e o servidor web. Para direcionar essa conexão, nós vamos utilizar o DOC DNS, que é um DNS gratuito conhecido como Dynamic DNS. Ele aponta o IP externo da sua máquina e toda vez que é atualizado, como todos os provedores de internet, eles atualizam em tempo em tempo. Para que você não precise procurar qual é o IP de cada vez que tem atualização, ele faz isso automaticamente. Então, esqueci de falar. Tem outros jeitos de fazer o acesso externo do seu servidor de arquivos, porém, o meio mais seguro, na minha opinião, é o qual ele utiliza a incapitação entre o usuário e o servidor. Então, venha comigo que eu vou ensinar como fazer isso. Primeira coisa, nós vamos entrar no site do Let's Encrypt. O Let's Encrypt é um serviço sem fins lucrativos em que ele gera o SSL, tendo gerado mais de 225 milhões de SSL para diferentes sites. Tendo muitas empresas que trabalham com esse serviço, tendo muitas auditorias, tornando esse serviço muito seguro. Outro serviço que nós vamos usar é o DOC DNS, o Free Dynamic DNS, gratuito também. Vamos fazer o login do DOC DNS pelo Google. Tendo feito o login, você vai ter que criar os subdomains que você queira. No caso, eu já criei cinco subdomains, User, Cyberlab, 1, 2, 3 e assim por diante. Tendo isso completo, nós vamos entrar no Linux Server DOC DNS e nós vamos descer na parte de Docker Compósito. Vamos copiar todas essas informações e vamos vir na página do Portrait. Entrando na página do Portrait, nós vamos fazer o login dele. Vamos clicar na parte de Local. Vamos clicar na parte Stock. Vamos adicionar um novo Stock. Vamos criar o nome DOC DNS. Nós vamos vir aqui na parte de Web Editor e vamos copiar essas informações. Nos vídeos anteriores, eu mostrei como descobrir o PYD e PIDID. Nesse caso, nós não vamos mostrar. Mas, no meu caso, o PYD vai ser 1000 e o PIDID vai ser 100. TimeZone, nós vamos mudar para o Brasil. Subdomains. Nós vamos copiar todos os subdomains que nós criamos anteriormente, divididos por vírgula. UserLab, vírgula, dois, vírgula, três, vírgula, quatro, vírgula, cinco. Token. Nós vamos voltar na página do DOC DNS. Vamos copiar o token. Vamos voltar na parte do Portrait e vamos copiar o token. Blog File, nós vamos deixar desse jeito. Volume. Nós vamos remover todo o volume. Não há necessidade de salvá-lo. Tendo removido isso, nós vamos vir na parte de Deploy de Stock. E vamos deploy ele. Tendo o DOC DNS adicionado, toda vez que seu IP modificar, ele vai atualizar automaticamente isso. Agora, nós vamos vir na parte de Linux Server Let's Encrypt. Nós vamos descer na parte de Docker Compose. e nós vamos copiar todas as informações. Vamos voltar na página do Portrait. E vamos criar um novo Stock, Add Stock. Vamos adicionar o nome Let's Encrypt. Vamos vir na parte de Web Editor e vamos copiar todas as informações. Dendo as informações copiadas, nós vamos alterar o PUID e PIDID. PUID para 1000, PIDID para 100. Timezone, nós vamos mudar para Brasil. E o URL, nós vamos colocar. Como nós estamos usando o serviço do DOC DNS, nós vamos usar ele. .org Subdomains, nós vamos adicionar o subdomains que foi utilizado no DOC DNS. User, UserLab1, User, UserLab2. Validation, HTTP, nós vamos deixar desse jeito. DNS Plug é na Propagation. Nós podemos remover eles. DOC DNS Token. Nós vamos voltar na página do DOC DNS e vamos copiar novamente o Token do DOC DNS. Vamos adicionar ele, mesmo ele sendo opcional. E-mail. Nós vamos adicionar o e-mail utilizado para criar o DOC DNS ou o teu e-mail. Toda vez que o certificado estiver quase acabando, você vai receber uma notificação do sistema. OnlySubdomains, nós vamos ter que trocar como true. Porque nós apenas estamos usando o subdomain do DOC DNS, ele não podemos deixar ele como falso. Caso contrário, ele vai tentar tomar controle do DOC DNS, do domain do DOC DNS e não vai funcionar a autenticação. ExtraDomains, STAGN, e MAXIMUM DDB, que nós podemos remover ele. Volumes. Nós vamos usar o volume absoluto. Nos vídeos anteriores, eu mostrei como descobrir o volume absoluto das pastas. No meu caso, vai ser SRV, DEV DISC BY LABEL DATA, DOCK APP, nós vamos criar, passa, let's encrypt, porta. Essas duas portas, nós vamos mudar. A primeira porta, nós vamos colocar 450 e a segunda, nós vamos colocar 90. O motivo na qual eu estou mudando é para evitar conflito com OpenMediaVal. No caso, OpenMediaVal vai usar a parte 80. Para evitar esse conflito, nós colocamos a porta 90. Antes de a gente ir na parte de Deployed e Stack, nós vamos ter que abrir o seu roteador. Cada roteador é diferente. No caso, eu estou usando o roteador da Unify. Nós vamos vir na parte de Farwall do roteador e nós vamos entrar na parte de Port Forwarding, direcionamento de portas, e vamos ter que criar dois Port Forwardings. O primeiro vai ser porta 80, porta externa vai ser 80, porta interna vai ser 90, o IP do servidor vai ser 192.168.1.15, nós vamos usar a porta TCP. Essa porta vai ser adicionada como protocolo HTTP, que vai ser um protocolo não encriptado. Salvamos isso. A segunda porta que nós vamos ter que criar é a porta 4.4.3, porta externa 4.4.3, porta interna 4.5.0. Mesma coisa. A IP da máquina vai ser 192.168.1.1.15. No segundo, nós vamos ter que adicionar a porta 4.4.3, na parte de externa. E na parte de LAN, nós vamos ter que adicionar a porta 4.5.0. O IP que nós vamos estar mandando vai ser 192.168.1.15, e o protocolo vai ser TCP. Nós estamos usando essa porta para a utilização de HTTPS, no qual é um protocolo encriptado. Feito isso, agora nós podemos voltar na parte do Portrait e apertar Deployed Stack. Ele vai demorar um tempo. Tendo terminado o Deployed Stack, nós vamos vir na parte de Container. Nós vamos abrir a parte SWAG. E vamos clicar em Log. Ele vai demorar um pouco. Ele está localizando as informações. E dele vai criar o certificado SSL. Você sabe que o certificado SSL funcionou quando o servidor vai aparecer como Service Ready. Se por acaso aparecer qualquer outra informação, significa que você não conseguiu configurar propriamente o DocDNS, no qual o IP externo não está sendo atualizado. Outra coisa que pode acontecer é, na parte do roteador, não foi configurado o direcionamento das portas propriamente. Caso tenha sido tudo configurado, ele vai aparecer Service Ready. Tendo o Service Ready, nós vamos entrar no Samba. Vamos entrar no seu servidor de arquivo. Vamos entrar na parte de DockerFP. E vamos abrir a pasta Let's Encrypt. Abrindo a pasta Let's Encrypt, nós vamos entrar no NG e NX. Vamos entrar como Prox Configuration. E eu vou ensinar como primeiro configurar o MB. Vamos entrar. Vamos procurar o arquivo MB. Vamos abrir ele como MB Subdomains Configuração Sample. Vamos abrir como Notepad++. Feito isso, nós vamos adicionar. Vamos trocar, nós vamos trocar o nome do server como User CyberLab1. E aqui a parte de Proxy Pass, nós vamos trocar com a IP do MB. 192.168.1.152.8096. Vamos vir na parte de Salvar Como. Vamos remover Sample. E vamos salvar. Mesma coisa. Nós vamos vir na parte de Jellyfim. Subdomains. Vamos abrir como Notepad++. E vamos mudar. Jellyfim. Nome do servidor, nós vamos colocar o segundo subdomain nosso. Proxy Pass. Nós vamos modificar para 192.168.1.15.2.8095. Vídeo do Jellyfim, eu ensinei como fazer essa instalação. E nós usamos o 195. Caso você não tenha seguido a minha instalação, o Jellyfim vai pedir o 196. Feito isso, salvar Como. E vamos remover Sample. E vamos salvar na mesma pasta. Podemos fechar o Notepad++. E podemos fechar. Voltamos na página Portrade. Vamos clicar em Stag. Again. E vamos restartar o serviço do Let's Encrypt. Ele vai demorar um tempinho. Tendo concluído o restart do Let's Encrypt, nós vamos clicar na parte Log. E vamos ver se o serviço está pronto. Caso contrário, se aparecer qualquer outra informação abaixo disso, significa que a configuração dos Proxy não foi feita corretamente. Então, você vai ter que voltar lá e editar corretamente. Tendo isso... Ok, pessoal. Quando eu estava editando o vídeo, reparei que eu esqueci uma informação. Sem você fazer esse procedimento, ele vai funcionar para acesso externo, porém ele não vai totalmente encriptar a conexão. Vocês vão ter que entrar na página do Plex, de volta. Vão ter que clicar em Duplicate e Barra Edit. Vão vir na parte de Volume. Vão adicionar o mapa adicional de volume. Vão criar Barra SSL. Vão apertar em Blind. E vamos copiar esse mesmo caminho. E vamos colar aqui. E aí você vai apertar Deploy the Container. Ele vai falar, se tem certeza, ele vai replace o container anterior. Se fala, replace. Tendo concluída a parte do Embi, nós vamos fazer a mesma coisa para o Jellyfim. Nós vamos clicar em Jellyfim. Vamos duplicar e editar. Vamos baixar da parte de Container Settings. Volume. Vamos adicionar mapa de volume. Barra SSL. Blind. Vai copiar essa mesma informação do configuração, sem Jellyfim. E vai criar Deploy Container. E vai apertar em Replace. Tendo concluídas essas duas modificações, nós vamos entrar na página do Embi. Vão vir na parte do menu. Vão entrar na parte de agenciamento de servidor Embi. Nós vamos entrar na parte de rede. E aqui que nós vamos fazer a modificação agora. Se vocês verem aqui, liste aceito. Essa parte de número público, você vai deixar a mesma. O número de porta pública, HTTP, nós vamos mudar para 443. Domínio externo, nós vamos adicionar o nosso domínio. Que foi adicionado no Let's Encrypt. Locais de certificados, nós vamos procurar. Vão vir na parte de SSL. Vamos entrar no Let's Encrypt. Depois nós vamos no ETC. Let's Encrypt. Então nós vamos para Live. Nosso nome do domínio vai ser sempre o mesmo. Ele vai procurar a parte de Private Key PFX. E vai dar um OK. Feito isso, nós vamos na parte de Modo de Conexão Segura. E vamos mudar para Tata pelo Proxy Reverso. Terminando isso, nós vamos apertar em Salvar. Quando nós vier aqui na parte de Painel, ele já tem modificado as portas. Mesma coisa nós vamos fazer para o Jellyfim. Nós vamos entrar no site do Jellyfim. Vamos atualizar a página. Vamos entrar na parte de Home, Dashboard. Vamos entrar em Networking. Nós vamos vir aqui e colocar Base URL. Nós vamos usar o mesmo Base URL que foi definido no Let's Encrypt. User Cyber Lab 2.doc.dns. Vamos vir aqui. Vamos colocar Procar HTTPS. Certificação, nós vamos localizar ela. Vem aqui no SSL. Vamos entrar em Let's Encrypt. Let's Encrypt, etc. Let's Encrypt, Live, User1, PrivateKey, PFX. Ok. Nós vamos descer aqui. E vamos trocar com uma HTTP para 443. E vamos salvar. I got it. Vamos usar o subdomain nosso, mais docdns.org. E vamos entrar. Agora, você está usando o AMB externamente na sua rede. Toda vez que você acessar esse web browser, você estará usando ele externamente. Mesma coisa, nós podemos usar o segundo subdomain criado. E nós vamos ter acesso ao Jellyfim. Então, pessoal, por hoje eu ensinei como instalar o Let's Encrypt usando o docdns. Gostou? Deixe seu comentário. E te vejo na próxima.